Santa Paula veio ao mundo em Roma, em um momento de efervescência para o cristianismo. Era o ano de 347, e a Igreja de Cristo ainda dava seus primeiros passos, enquanto a fé se fortalecia após décadas de perseguições por parte dos imperadores, especialmente em Roma. Nessa época, o imperador reinante era Constâncio, mais conhecido como Constantino, e o Papa era São Júlio I. Paula fazia parte de uma família nobre e abastada da cidade de Roma. Desde cedo, sua mãe lhe transmitiu os ensinamentos do cristianismo, moldando sua fé e caráter. Além disso, Paula teve a oportunidade de receber uma educação primorosa, dedicando-se ao estudo das línguas grega e latina, o que ampliou consideravelmente seus horizontes intelectuais. Seu nascimento coincidiu com um período de transição e consolidação para a fé cristã, onde as comunidades religiosas buscavam se firmar e expandir seus princípios em meio a um contexto de mudanças sociais e políticas. Em meio a esse cenário, Paula despontava não apenas como uma mulher de origem privilegiada, mas também como alguém profundamente comprometido com sua fé e com o conhecimento. Sua história nos leva a refletir sobre a importância da educação e da religiosidade em tempos de transformação. Paula não se contentou em apenas seguir os preceitos religiosos de sua família, mas buscou um entendimento mais profundo da sua fé, mergulhando nos estudos das línguas clássicas e na compreensão dos textos sagrados. Ao conhecermos a trajetória de Santa Paula, somos convidados a refletir sobre a influência que nossas origens e crenças exercem sobre nós, bem como sobre a importância de cultivarmos uma busca constante pelo conhecimento e pela espiritualidade, independentemente das circunstâncias que nos cercam. Assim, sua vida continua a inspirar gerações, lembrando-nos da necessidade de mantermos viva a chama da fé e do saber, mesmo diante dos desafios que a vida nos impõe. Paula, mesmo vinda de uma família nobre e instruída, não escapou dos padrões sociais de sua época. Aos 16 anos, foi prometida em casamento a Júlio Toxosio, um nobre romano. Assim, ela se uniu a ele em matrimônio e, juntos, construíram uma família, tendo quatro filhas e um filho. No entanto, a vida de Paula tomou um rumo distinto após o casamento. Envolveu-se em um mundo de superficialidade e prazeres mundanos, afastando-se dos valores e ensinamentos que receberá de sua mãe. Seduzida pelo luxo e pela ostentação, desfrutava das comodidades que apenas os mais abastados podiam usufruir na Roma da época, como passear pelas ruas em uma liteira, adornada com suas joias, e ser reconhecida como uma figura proeminente na sociedade. Essa fase da vida de Paula nos leva a refletir sobre os desafios que todos enfrentamos ao lidar com as pressões sociais e as tentações do mundo ao nosso redor. Mesmo diante de uma educação sólida e de princípios bem estabelecidos, é fácil sucumbir aos atrativos da fama, da riqueza e do status, perdendo de vista aquilo que realmente importa. Ao observarmos a trajetória de Paula, somos confrontados com a dualidade entre a busca por uma vida significativa e a sedução dos prazeres efêmeros. Ela nos lembra que, por mais que possamos nos desviar do caminho certo, sempre há espaço para o arrependimento e a redenção, bem como para o retorno aos valores que realmente dão sentido à nossa existência. É um lembrete de que, por mais tentador que seja o brilho passageiro do mundo, é na simplicidade, na humildade e na busca por algo maior do que nós mesmos que encontramos verdadeira plenitude e realização. A história de Paula nos convida a uma profunda reflexão sobre nossas próprias escolhas e prioridades, lembrando-nos de que o verdadeiro tesouro reside não nas riquezas materiais, mas nas virtudes do coração e na busca pela verdadeira essência da vida. Após a morte de seu marido, Paula se viu diante de uma encruzilhada na vida. A perda repentina trouxe consigo uma profunda reflexão sobre o seu propósito e sua jornada até então. Aos 32 anos, viúva e mãe de cinco filhos, Paula sentiu-se impelida a buscar um novo rumo, um caminho que a aproximasse de algo maior do que as futilidades e vaidades que haviam marcado sua vida até então. Foi nesse momento de dor e introspecção que Paula redescobriu sua fé e seu compromisso com Deus. Os ensinamentos sábios de sua mãe, que antes haviam sido deixados de lado em meio às tentações do mundo, ressurgiram com renovada força em seu coração. Decidida a seguir uma vida de devoção e serviço, Paula dedicou-se integralmente à criação e à educação de seus filhos, colocando sua fé cristã como alicerce de suas ações. No entanto, o destino reservava mais do que uma simples mudança de rumo para Paula. Em sua jornada espiritual, ela cruzou o caminho de Santa Marcela, uma mulher piedosa que havia formado uma comunidade de viúvas dedicadas ao serviço dos mais necessitados. Inspirada pelo exemplo de Marcela e impelida por sua própria devoção, Paula juntou-se a essa comunidade, encontrando um propósito maior em sua vida, servir a Deus através do cuidado com os menos favorecidos. O encontro de Paula com Santa Marcela representa não apenas um momento de convergência entre duas trajetórias individuais, mas também o surgimento de uma comunidade unida pelo amor e pela fé. Movidas pelo mesmo espírito cristão, essas mulheres encontraram na solidariedade e na caridade o verdadeiro sentido de suas vidas, rompendo com os padrões superficiais e egoístas que permeavam a sociedade romana da época. A história de Paula e Marcela nos convida, portanto, a refletir sobre a importância de reconhecermos o chamado de Deus em nossas vidas e de nos dedicarmos ao serviço do próximo com generosidade e compaixão. Elas nos lembram que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma luz a guiar nosso caminho, e que é através do amor e da entrega que encontramos a verdadeira realização e plenitude. O Papa São Damas o convocou um grande concílio em Roma, um evento que atraiu bispos e padres de diversas regiões. Diante dessa ocasião especial, Paula foi incumbida pelo Papa de hospedar em seu palácio ilustres figuras da igreja, incluindo o bispo de Salamina, Santo Epifânio, e o bispo de Antioquia, Paulino, acompanhados pelo monge Jerônimo. Foi nesse encontro providencial que se forjou uma profunda e significativa amizade entre esses notáveis representantes da fé cristã. Compartilhando suas experiências espirituais e seu amor pela palavra de Deus, esses homens encontraram em Paula uma anfitriã generosa e acolhedora, cujo próprio coração pulsava em sintonia com os princípios do Evangelho. Ao término do concílio, os bispos partiram, mas o Papa viu em Jerônimo um talento especial que desejava reter ao seu lado. Reconhecendo sua santidade, habilidade linguística e profundo conhecimento das escrituras, São Damas o convidou Jerônimo para ser seu secretário. Esse monge, que já havia ganhado fama como um dos mais extraordinários linguistas e biblistas de sua época, aceitou prontamente o convite. Em sua nova função, Jerônimo desempenhou um papel fundamental na disseminação da fé cristã em Roma. Realizava conferências no convento de Santa Marcela, onde Paula e suas filhas frequentemente participavam. Ali, ele compartilhava seus profundos conhecimentos teológicos e exegéticos, inspirando não apenas a comunidade religiosa, mas também encorajando Paula em seu próprio caminho espiritual. A influência de Jerônimo sobre Paula foi profunda e duradoura, incentivando-a a perseverar em sua busca pela santidade e aprofundamento na fé cristã. Sua presença e suas palavras iluminaram o caminho de Paula, guiando-a na jornada rumo à comunhão plena com Deus. A história de Paula, Jerônimo e seus companheiros de fé nos lembra da importância da amizade e do compartilhamento espiritual na vida cristã. Por meio desses encontros providenciais, somos desafiados a buscar a companhia daqueles que nos inspiram e nos encorajam em nossa jornada de fé, reconhecendo que, juntos, podemos alcançar uma compreensão mais profunda da vontade de Deus e crescer em santidade. Inspirada pela influência transformadora de São Jerônimo, Santa Paula redirecionou completamente sua vida para o serviço aos mais necessitados. Abandonando as superficialidades e luxos que antes a envolviam, Paula passou a empregar todo o seu dinheiro e recursos na assistência aos pobres e enfermos. Em seu próprio lar, ela abria as portas para acolher doentes, desamparados e necessitados, oferecendo-lhes não apenas abrigo, mas também cuidado e conforto em suas horas de maior aflição. Além de seu compromisso com os menos favorecidos, Paula não negligenciou suas responsabilidades como mãe. Ela dedicou-se integralmente ao cuidado e à orientação de seus filhos, acompanhando-os em seu crescimento e formação. Apesar das tragédias que marcaram sua vida, como a perda precoce de duas de suas filhas, Paula permaneceu firme em sua fé e determinação, encontrando consolo e força na convicção de que Deus estava ao seu lado em todos os momentos. Uma de suas filhas, Eustóquia, destacou-se por seu profundo compromisso com os valores cristãos, seguindo os passos de sua mãe no serviço aos necessitados e na busca pela santidade. Seu filho, por sua vez, encontrou na fé cristã não apenas uma fonte de conforto, mas também um caminho de transformação pessoal, convertendo-se ao cristianismo e dando testemunho da mudança que ocorreu em sua vida. A história de Santa Paula nos convida a refletir sobre o verdadeiro significado da vida cristã e do serviço ao próximo. Por meio de seu exemplo inspirador, somos lembrados da importância de colocarmos nossos talentos e recursos a serviço daqueles que mais necessitam, encontrando assim um propósito maior em nossa existência. Ao mesmo tempo, sua jornada de fé e sacrifício nos lembra da importância de permanecermos firmes em nossos princípios, mesmo diante das adversidades que inevitavelmente enfrentamos ao longo do caminho. Quando São Jerônimo concluiu sua missão em Roma, regressou ao Oriente Médio, de onde tinha vindo. Santa Paula e Santa Eustóquia decidiram acompanhá-lo, levando consigo o espírito de serviço e caridade que tinham cultivado. Juntos, eles se uniram a outros santos, como São Macário, Santo Arsênio e São Serápio, formando uma comunidade devota e comprometida com os ensinamentos de Cristo. Chegando em Belém, a cidade onde Jesus nasceu, Santa Paula sentiu um chamado profundo para construir uma obra que refletisse sua devoção e compromisso com a fé. Assim, ergueu dois mosteiros próximos à Igreja da Natividade, um para mulheres, onde ela assumiu o papel de priora, e outro para homens, onde São Jerônimo foi designado como superior. Esses mosteiros se tornaram centros de espiritualidade e estudo, onde os monges e monjas se dedicavam à oração, à contemplação e à busca por uma vida mais próxima de Deus. Mesmo ocupada com suas responsabilidades como líder espiritual, Santa Paula nunca deixou de lado seu compromisso com os mais necessitados. Continuou a acolher e cuidar dos miseráveis e doentes, oferecendo-lhes não apenas abrigo, mas também amor e compaixão em seus momentos de maior vulnerabilidade. Seu exemplo inspirou várias mulheres a se juntarem a ela no convento que fundou, seguindo seus passos na busca pela santidade e pelo serviço desinteressado ao próximo. A história de Santa Paula nos leva a refletir sobre a importância de colocarmos nossa fé em ação, transformando nossas crenças em obras concretas de amor e serviço. Ela nos lembra que, mesmo em meio às dificuldades e desafios da vida, sempre há oportunidades para fazermos a diferença na vida dos outros e para construirmos um mundo mais justo e compassivo. Que seu exemplo de dedicação e generosidade nos inspire a seguir seus passos, levando à luz do amor de Cristo a todos que cruzarem nosso caminho. Após anos de incansável trabalho dedicado aos pobres e doentes, Santa Paula viu sua saúde debilitada. O árduo esforço físico e emocional cobrou seu preço, deixando seu corpo fragilizado. Ao chegar ao ano de 403, todos se reuniram no convento para prestar suas últimas homenagens e oferecer suas orações à Santa. São Jerônimo, bispos de Jerusalém e do Oriente Médio, numerosos monges, sacerdotes e irmãos consagrados se reuniram em torno dela naquele momento de despedida. No dia 26 de janeiro de 404, aos 56 anos de idade, Santa Paula deixou este mundo para entrar na eternidade. Sua partida deixou um vazio imenso, mas seu legado de amor e serviço continuou a inspirar gerações futuras. O testemunho de sua vida nos ensina que o verdadeiro significado da existência não está em acumular riquezas ou buscar glórias passageiras, mas sim em dedicar-se ao serviço desinteressado aos outros, em viver uma vida de amor e compaixão. A morte de Santa Paula nos convida a refletir sobre a transitoriedade da vida terrena e a importância de valorizarmos cada momento que temos ao lado daqueles que amamos. Ela nos lembra que, no final, o que verdadeiramente importa não são os títulos que conquistamos ou as posses que acumulamos, mas sim as vidas que tocamos e os corações que transformamos com nosso amor e bondade. Que a memória de Santa Paula continue a nos inspirar a seguir seus passos, a viver uma vida de generosidade e compaixão, e a dedicar nossos talentos e recursos para o bem da humanidade. Que possamos aprender com seu exemplo e deixar um legado de amor e serviço que perdure além de nossa própria existência, tornando o mundo um lugar melhor para as gerações futuras. Ao encerrarmos esta jornada através da vida extraordinária de Santa Paula, somos confrontados com uma verdade universal. A vida é efêmera, mas o legado que deixamos perdura para além de nossa existência física. Santa Paula viveu uma vida marcada pela dedicação aos mais necessitados, pelo serviço desinteressado e pelo amor ao próximo. Seu exemplo ecoa através dos séculos, inspirando-nos a refletir sobre o verdadeiro propósito de nossa própria jornada. Nas palavras e nas ações de Santa Paula, encontramos um chamado para transcendermos nossos próprios interesses e nos dedicarmos ao bem comum. Seu compromisso com os menos favorecidos, sua coragem diante das adversidades e sua fé inabalável são um lembrete poderoso de que cada um de nós tem o potencial de fazer a diferença no mundo, independentemente de nossa posição social ou recursos materiais. À medida que nos despedimos de Santa Paula, levamos conosco não apenas sua história inspiradora, mas também o desafio de vivermos uma vida de significado e propósito. Que possamos seguir seus passos, buscando oportunidades para servir, amar e impactar positivamente as vidas daqueles que nos rodeiam. Que possamos honrar seu legado, tornando o mundo um lugar mais justo, compassivo e acolhedor para todos. Que a memória de Santa Paula continue a nos guiar em nossa própria jornada de fé e serviço, inspirando-nos a vivermos de acordo com os mais elevados ideais do amor e da compaixão. Que possamos nos tornar instrumentos de paz e esperança em um mundo que tanto precisa de luz. E que, ao olharmos para trás, possamos dizer que, assim como Santa Paula, também deixamos um legado de amor que ecoará através dos tempos. Ó Santa Paula, alma generosa, que como um campo abençoado por Deus, em cada etapa da vossa vida produzistes flores e frutos de virtudes fecundas pelo sol da divina vontade, sempre aceita com alegre submissão, obtende a nós também de cumprir esta santíssima vontade, sempre boa, apesar de oferecer o âmago pão do sofrimento. Ó bendita mãe, devota confiante da família Nazarena, que viveste na intimidade daquela santíssima casa, contemplando-lhe as belezas e imitando-lhes as virtudes, fazei que Jesus, Maria e José nos sejam propícios, que nos guardem e nos protejam, durante a vida e na hora da morte, e nos conduza convosco à bem-aventurada pátria do céu. Emam, Santa Paula, rogai por nós.